SESI e SENAI apresentam Estou aqui em Itaguatinga para conhecer a Ana Carolina, aluna do curso técnico em redes de computadores do SENAI, uma área majoritariamente masculina, sendo desbravada por uma garota de 16 anos. E é ela quem vai nos contar o papel fundamental desse setor na evolução da indústria 4.0 e da construção civil no futuro. Ana Carolina? Oi! Me disseram que eu ia te encontrar aqui para a Zelina, tudo bem? Tudo! Se você quiser, pode me chamar de Carol. Então conta para mim, Carol, o que você estava fazendo aqui? Então, estava aqui certificando de que todos os casos estavam bem conectados, até porque esse hack mexe com fibra óptica. Mas o que fez você se interessar por fibra óptica? Nossa, eu sempre fui muito curiosa para saber como de tão longe uma informação poderia chegar tão rápido em outro lugar. E aqui eu consegui entender um pouco sobre essa transmissão e os meios com que eu posso levar essa informação. E a fibra óptica, atualmente, é um dos meios mais rápidos para fazer isso. E tem outras mulheres na sua turma também trabalhando com fibra óptica nessa mesma curiosidade? Levando em consideração o número total da turma, realmente é mínimo. Mas junto comigo tem mais umas três ou quatro mulheres. Eu faço ensino médio no SESI e à tarde eu faço curso técnico aqui no Senai. Aqui no Senai, eles já tratam a gente justamente como profissionais, né? O que difere muito do ensino regular. Aqui eles realmente sempre estão mostrando para a gente que no mercado de trabalho as exigências são outras. Eles sempre trazem para a gente cenários reais de empresa que mandou uma demanda ou coisas que eles mesmos já vivenciaram. Então, aqui dentro, eles preparam muito bem a gente para encarar esses desafios no mercado de trabalho. Amei participar do curso técnico em redes porque eu tive uma ótima experiência com relação até mesmo à infraestrutura que eu tenho em casa. Entender como que o roteador funciona, entender como eu posso até mesmo ajustar algumas questões do meu computador. Dentro do meu curso, um dos módulos foi justamente de fibra óptica e é incrível como um fiozinho, literalmente do tamanho do nosso fio de cabelo, consegue trafegar mais informação do que 10, 50 cabos de par trançado ou cabos de metálico mesmo. Então, isso é algo muito incrível. Ele diminui a quantidade de estrutura mesmo que a gente precisa. A Indústria 4.0 aqui no Senai é algo que os professores têm trabalhado bastante. A internet das coisas vai estar dentro da nossa casa. A fibra óptica vai ser um dos meios de transmissão voltados para isso. Já imaginou a gente chegar em casa e falar eu quero um café quando estiver chegando e está lá pronto quando a gente abrir a porta? Dizem que o estimativo até 2050, até 50 milhões de equipamentos vão ser interligados entre eles. E aqui no Senai mesmo tem aquela casa inteligente, né? É muito legal. Com o tablet a gente consegue controlar todos os aplicativos, tanto dentro da televisão mesmo, quanto da infraestrutura da casa. Bem, aqui nesse banheiro a gente consegue facilitar bastante coisa. Em vez da gente fazer maior gambiarra para poder colocar o celular e escutar a música enquanto a gente toma banho, sem molhar ele, a gente com um único controle consegue colocar o volume da música que a gente quer, escolher a música, ir para a próxima e até mesmo a temperatura do nosso chuveiro. Nossa, perfeito. Realmente. Você já parou para pensar o que é a fibra ótica e como ela funciona? Em 1952, o físico indiano Narinder Singh Kapani inventou o que conhecemos hoje como fibra ótica, um cabo fino capaz de levar muita informação de uma maneira mais veloz do que o fio de cobre. Olha essa comparação. Para transmitir 72 GB de informações numa distância de 10 km, demora 10 horas se usar um cabo metálico. Mas se transmitir por cabo de fibra ótica, demora somente 7,2 segundos. Impressionante, né? Os avanços continuaram e no final dos anos 80, o primeiro cabo de fibra ótica foi instalado no oceano, ligando continentes e dando início à era da super velocidade da informação. Sem esses cabos pelos oceanos afora, você não se comunicaria com pessoas de outro país ou continente. Por causa da fibra ótica, estamos todos conectados. No final das contas, é a fibra ótica que está conectando a sua casa ao resto do mundo. Por isso, é muito importante que as casas e os prédios estejam preparados para receber esse tipo de tecnologia. Os técnicos em fibras óticas serão cada vez mais responsáveis pela automação predial, instalando redes ópticas para integração e automação de sistemas de energia, controle de luminosidade, telefonia, internet das coisas e acesso à internet. Nos próximos cinco anos, 10% das empresas de construção civil terão esse perfil de profissional. Em 2018, as conexões por fibra ótica passaram por grandes avanços no Brasil e ainda vai ser necessário multiplicar o investimento nesse tipo de rede de comunicação. Assim, as empresas e os consumidores terão acesso a uma internet de alta qualidade e poderão usar soluções de automação, de integração de sistemas, de internet das coisas e da indústria 4.0. Do Distrito Federal diretamente para a Bahia, cheguei em Feira de Santana para conhecer Yasmin, aluna aqui do SESI, que faz uso da plataforma Arduino dentro do Novo Ensino Médio, em que os jovens recebem uma formação técnica e profissional. Oi, Yasmin. Tudo bem? Eu vim aqui conhecer um pouco da sua história. Como é que é fazer o Novo Ensino Médio aqui do SESI? Ah, eu gosto de aprender o porquê eu tô aprendendo. Porque, geralmente, quando a gente fala do Ensino Médio, a gente lembra Ah, eu preciso aprender logaritmo. O que é que a gente vai fazer na vida com logaritmo? A gente nunca vai usar isso na vida, a gente fala. A gente começa a entender o porquê a gente tá usando as coisas, e isso é o mais impressionante. O diferencial do SESI, primeiro, é a dinâmica. Nós sentamos em grupo, trabalhamos em grupo, e essa dinâmica o tempo todo. Outra coisa é o formato de áreas. A gente trabalha em áreas, não em disciplinas, como não só biologia, mas sim áreas de natureza. Não só em história, mas sim como áreas de humanas. Eu sempre falo que a gente não aprende só coisas pra vida do mundo no trabalho. A gente aprende a ser pessoa, a gente aprende a ser humano. Das coisas que vocês aprendem aqui, tem uma coisa chamada Arduino. O que é o Arduino? O Arduino é um dispositivo que a gente consegue programar as coisas. Foi inventado em 2005 por um grupo de amigos e programadores, e aí ele tem a intenção de ajudar a gente de uma forma relativamente barata, e também mais prática, de programar coisas. Aí a gente coloca aqui 18, verifica se tá na mesma linha tudo. 13, entrada 13 aqui também. Aí aqui também tem entrada 7, na entrada 7, certinho. Bora testar? Bora. A gente já consegue ligar LEDs, a gente consegue programar calculadora, um jogo. Qualquer coisa que a gente consiga escrever pra programar a plaquinha, a gente pode fazer na Arduino. A gente mesmo tá fazendo agora um projeto de a gente fazer um contador de energia. Como é que funciona um contador de energia? Geralmente a gente deixa isso mais pra mão das concessionárias de energia. Já entrega com os valores de luz e o que a gente gasta. E agora a gente vai entender o porquê a gente tá consumindo, o que a gente tá consumindo, assim, no nosso dia a dia. Por exemplo, isso pode ser utilizado numa casa inteligente? Numa casa sustentável. Sustentabilidade é a palavra ideal pra esse momento. E economia de energia é o primeiro passo. O SESI prepara a gente pra Indústria 4.0 de forma que a gente não fica só em sala aprendendo o basicão. A gente aprende como é que coloca a mão na massa pra fazer um robô, como é que faz a programação de um robô. Ou o próprio Arduino que mostra pra gente isso. Porque quando a gente fala de uma indústria 4.0, a gente não fala do físico, do material. A gente fala de pessoas que precisam estar avançando junto com a indústria. O que é que o mundo do trabalho quer hoje? Quer pessoas capazes de criar, de resolver problemas, de inventar, enfim, e não meros repetidores. Porque os robôs resolvem isso, as máquinas resolvem isso. Hoje o mundo do trabalho quer muito mais inteligências do que braços. Então esse novo ensino médio, ele responde aos anseios da indústria 4.0, responde a novas metodologias de ensino porque coloca o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Então ele aprende a aprender. Ele aprende a ser. Yasmin, a Carol tá em Taguatinga. Ela tá esperando a gente chamar pra gente poder conversar um pouco. Eu acho vocês duas muito parecidas. Jovens, engajadas, numa área técnica. Vamos chamar a Carol? Vamos. Oi, Carol, tudo bem? Aqui eu estou em Feira de Santana. Eu vou te apresentar aqui a Yasmin, que estuda aqui no SESI. Oi, Carol. Oi, Yasmin, tudo bem? Tudo. Carol, eu vou pedir pra você contar um pouco de como é estudar aí no Senai, como é que é a fibra ótica. Então, a fibra ótica foi, no meu curso, um dos mais legais. A gente mexeu com fibra ótica e eu vi que realmente a informação pode ser levada de forma ainda mais rápida até o outro ponto. A Yasmin aqui, ela faz o novo ensino médio com formação profissional em eletrotécnica da Escola SESI. Ela pode contar um pouco agora sobre o projeto que ela tá envolvida. O projeto que a gente usa, a gente usa o Arduino Uno, que é um dos modelos de Arduino. E aí, a gente tá tentando fazer um contador de energia e aí vai ser bem legal que a gente vai colocar os proprietários como papel principal pra medir energia. Nossa, que interessante. Aqui na minha escola, eu também faço parte de uma equipe de robótica. Então, falar de Arduino pra mim é realmente algo super legal. E eu achei incrível essa nova metodologia do novo ensino médio. Na minha escola, só o primeiro ano tá participando dela. Sinceramente, queria ter pego essa fase. A gente começou aqui o ano passado com o novo ensino médio. A gente foi também a primeira turma do colégio. Como que vocês imaginam que a área que vocês estão hoje estudando, né? Que vocês estão se aprimorando, vai se modificar no futuro? A gente não consegue viver mais sem energia, né? Mas a gente também precisa entender que a gente deve usar de forma sustentável e tentando economizar sempre. No futuro, sem dúvida, a parte de sustentabilidade vai ser um dos pontos que as pessoas precisam tomar cuidado e prestar bastante atenção. E por isso, uma das formas que eu acho realmente que a fibra óptica vai entrar nessa. Porque com ela, a gente consegue diminuir bastante a quantidade de material físico utilizado pra levar uma mesma carga de dados. Eu pretendo fazer engenharia ou engenharia biomédica. É uma engenharia que envolve toda a parte de medicina também. Ela vai fazer braço mecânico, próteses, máquinas de raio-x, ultrassom. Eu acho incrível essa área. Que legal! Eu agora espero que vocês mantenham contato, troquem imagens, mensagens, informações. Até sobre esse novo ensino médio, né? Que você não conseguiu fazer, mas aqui a Yasmin tá fazendo. Então, muito obrigada, viu? Tchau, Carol! Tchau! Investigar os avanços da indústria 4.0 tem sido minha missão nessa jornada Brasil afora. E eu sempre tenho comigo uma galera que já tá se especializando e se preparando para o futuro. Hoje, quem me mostra tudo isso é a Ana Carolina, do curso técnico em redes de computadores do Senai. E a Yasmin, aluna do SESI Feira de Santana em Feira de Santana, apresentando como as casas vão se transformar nos próximos anos. O curso de instalação de fibra ótica, ele todo está dentro da indústria 4.0. Se a gente fala de fluxo de grandes informações via rede, se a gente tem a questão da inteligência artificial, das pessoas acessando todas as informações vindas da nuvem, a infraestrutura tem também que ser de alta velocidade. O que é preciso para a gente fazer a parte de fusão de emenda de fibra ótica? Vou tirar o revestimento. Então agora eu vou fazer o processo de fixação da fibra nos dispositivos de engrenagem da fusora. Ao fechar a tampa, ela já vai fazer o processo de fusão. Então fechei a tampa e aí fez a fusão. O propósito desses cursos é um processo de qualificação, que seria a aplicação e fusão de fibra ótica. Esse processo de comunicação de fibra hoje já é uma realidade residencial, onde você consegue se conectar a vários e diversos dispositivos. Você tem o conforto de abrir um portão de sua residência à distância, você se conectar a uma câmara residencial, verificar o ambiente do status da sua residência, tudo num processo de comunicação através da internet. Hoje o mercado de trabalho na área de fibra ótica é um mercado que realmente tem necessidade, se aplica muito e a gente consegue atingir a ponta final, que seria o que? Entregar esse aluno para que ele possa atuar no mercado. O novo ensino médio passa a trabalhar em áreas. As áreas que são estudadas agora são áreas de linguagens, humanas, ciências da natureza e matemática. E a gente deixa de trabalhar disciplinas em si, se trabalha mais buscando aprendizagem em cima de competências e habilidades. Bom dia pessoal, eu estou reunindo vocês aqui mais uma vez no laboratório, que eu quero saber como é que anda o projeto de aprendizagem, de consumo de energia, saber se alguém tem dúvidas, se está querendo me perguntar alguma coisa a respeito do projeto. Pró, na verdade eu queria saber se a gente deve migrar da linguagem C para a linguagem C++. Eu acredito Yasmin que a C++ seja melhor para o projeto de vocês, porque é uma programação mais avançada, então é o ideal. E tu, Duda, como é que está a parte de pesquisa? Me conte. Estamos na fase de montar o protótipo, e montando o protótipo a gente vai ver se vai ter algumas dificuldades. Se a gente tiver, a gente vai te procurar. E tu, Gui, como é que está a fase de programação? Eu estou procurando a biblioteca ideal e estou tentando aplicar as aquisições usando a lógica. Eu estou vendo que o programa de vocês está bem avançado, o projeto também, então assim, qualquer dificuldade pode me procurar para a gente resolver, ok? Com a nova metodologia, no caso, o aluno trabalha mais de forma cooperativa, colaborativa. O aluno deixa de ser um agente passivo. A aprendizagem se torna ativa, ele precisa trabalhar, ele precisa experimentar. Por exemplo, porque ele aprende comigo em matemática, ele tem que resolver equações, essas equações ele transforma em programações e ele desenvolve através do Arduino. Que ele só sabe se o que ele está estudando em matemática está correto, se a programação dele der certo para o projeto que ele está criando. Então assim, trabalhamos com protótipos onde eles criam, onde eles nos usam somente como orientadores, porque a gente precisa ter o aluno independente construindo a aprendizagem dele. Estudar aqui no SESI é uma proposta diferenciada, porque aqui a gente tem acesso a novas oportunidades que a gente não teria em outros colégios. É que a gente tem liberdade, não só de fazer o que a gente deseja em questão de pesquisa, mas em apresentações artísticas também. Uma das coisas que eu tinha muito era um pouco de vergonha. Eu tinha um pouco de insegurança quanto a apresentar as coisas, a como está aqui agora, por exemplo, falando frente a frente com alguém. E isso foi uma das coisas que eu consegui melhorar bastante, o meu jeito de falar. A gente trabalhou a questão do Butu, que todos vamos juntos, ninguém fica para trás. Isso mudou a minha perspectiva de como olhar para o outro, do quão o outro é importante, necessário, para o meu crescimento pessoal. A gente pode estar desenvolvendo os projetos também aqui no SESI, e eu tenho diversos projetos que eu estou escrevendo e elaborando. O modelo de estudo aqui do SESI faz a gente trabalhar em grupo, em equipe. Então, o tempo todo que estamos nos ajudando, no futuro, acho que não é uma experiência de trabalho, um mercado de trabalho. Isso vai ajudar para a gente aprender a lidar com as pessoas que estão à nossa volta. A Ana Carolina e a Yasmin são duas meninas cheias de aspirações para o futuro. Elas já estão se comunicando e trocando experiências. Agora, eu vou levar a Ana Carolina para visitar uma empresa que faz uso de soluções com fibra ótica. E depois ela pode compartilhar tudo com a Yasmin. O futuro também se faz com trocas de conhecimento. Olá, você que é o Roger? Sim, sou eu. Prazer, eu sou a Lina. Um prazer. Essa aqui é a Carol, ela é estudante do Senai na área de fibras óticas. Prazer. Ok. Fiquei sabendo que vocês queriam conhecer um prédio inteligente. A gente tem aqui algumas salas de reunião que trabalham muito bem com esse conceito de comunicação VIP para operação predial. Como é sala de reunião, eu queria convidar vocês pra conhecer. Vamos? Claro. Essa tecnologia eu estudei. Vocês tiveram que fazer isso antes de construir o prédio ou depois da estrutura pronta? Nesse caso aqui, nós fizemos com o prédio em construção. Uma parte e uma outra parte, o prédio já estava construído. Então, a gente trabalhou com infraestrutura já existente, passando todos os cabos de rede. E, eventualmente, nós tivemos que fazer uma passagem de fibra ótica pra comunicação de vídeo. Aqui, nós estamos controlando tanto a parte de microfones, quanto a parte do projetor, quanto a parte da tela de projeção. Tudo a VIP. Por meio do sistema que nós temos, nós conseguimos gerar um conceito de Big Data. Cada momento que você utiliza o espaço, você gera uma informação que, será que a tela apareceu? Será que o projetor desligou? Você consegue gerar um referencial pra futuras tomadas de decisão. Você desce a interface aqui e estava controlando a tela, o sistema que desce o projetor. Você falou que era capaz de controlar as caixas de som. Isso de qualquer lugar do prédio? De qualquer lugar do mundo. Uma vez que eu tenho comunicação com a internet, eu consigo fazer uma interface de comunicação que você pode, por exemplo, controlar o ar-condicionado por meio de um tablet, por meio do seu computador, por meio do seu celular. Será que esse tipo de sistema pode futuramente se tornar autônomo? Pode sim. Por exemplo, uma coisa que nós temos interessante é o que? Sistema de agendamento de sala. Pra você garantir a disponibilidade do espaço e também garantir que diretores ou coordenadores que têm hora de trabalho muito cara, quando você entra num espaço desse, você perde muito tempo ligando tudo. O que vai acontecer? 15 minutos antes dessa sala entrar, ela vai ligar o projetor, vai ligar a tela, vai ligar o ar-condicionado e por meio de sensores, depois que a reunião termina, ele busca dentro do espaço. Tem gente aqui dentro ainda? Caso não, ele desliga tudo automaticamente. Você consegue trabalhar com um sistema de censureamento desse espaço que, eventualmente, você só precisa agendar. Você não necessariamente precisa de um técnico pra operá-la. Caramba! E isso traz muitos benefícios também pra empresa, porque a economia de, por acaso, alguém deixar alguma coisa ligada... Correto. Isso a gente trabalha com um conceito muito chamado de payback. Eu estou investindo numa tecnologia. Em quanto tempo esse investimento irá se pagar? Hoje, no consumo de energia de modificação, o maior vilão é o ar-condicionado. Falando um pouco sobre a fibra ótica, é certo que ela consegue suportar uma demanda maior do que os cabos tradicionais, né? Então isso também diminui a infraestrutura? Quando você trabalha com um cabo de rede, o cabo famoso, o cabo TP, você tem uma bitola de cabo que é quase da grossura do meu dedo, mais ou menos 6,1 milímetros. Quando você trabalha com a fibra ótica, você tem uma economia de espaço de 60%. Esse processo, então, de automatização torna as empresas e indústrias mais sustentáveis. Exatamente isso. Roger, muitíssimo obrigada. De nada. Foi maravilhoso conhecer o trabalho de vocês. Estou torcendo por mais prédios automatizados, mais prédios inteligentes. Nossa, foi incrível saber que tudo que eu estou estudando está sendo, de fato, colocado em prática. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que tenha passado o que vocês precisam. Que a gente realmente espera que várias edificações como esta sejam construídas para as próximas gerações. Não, e eu espero ver uma profissional como a Carol, curiosa e interessada, trabalhando nos futuros prédios inteligentes. Igualmente. Todos os profissionais hoje, eles têm que conhecer da parte B. É para conceito de aplicativo, é para conceito de comando, é para conceito de edificação inteligente, é para conceito de censureamento. Então, não adianta mais você só saber eletrônica, só saber elétrica, só saber rídeo. Então, hoje, não é só o prédio que está convergindo, mas sim todos os profissionais que estão se formando. O CEDE e o SENAI, eles ensinam a gente não só como ser só um estudante ou só precisar passar na universidade ou no ENEM. Eles ensinam a gente a ser pessoas, a administrar os sentimentos, a ter ligação do que a gente quer, foco. O novo mundo do trabalho é isso, né? A gente precisa focar, a gente precisa entender o que são essas coisas. Realmente, me sinto muito privilegiada de ter a oportunidade de estudar aqui, porque é a oportunidade de conhecer profissionais realmente muito especializados no que fazem e que gostam também do que fazem. Uma parceria SESI e SENAI. Pelo futuro do trabalho. Legenda Adriana Zanotto